E olha, mais uma excelente notícia que vem do mercado imobiliário. Foi apresentado aqui em Linhares o novo empreendimento, um dos maiores aqui do Espírito Santo, que promete impactar positivamente o segmento. Nossa reportagem participou do Coquetel. Um empreendimento enorme e sem precedentes no Brasil acaba de ser lançado no Espírito Santo. O Ron Flair Mason é um luxuoso investimento imobiliário que já se tornou um sucesso no primeiro mês de lançamento. É, apesar de não ser um dos estados maiores da nossa federação, mas é um dos estados muito ricos. Então, com isso, viemos trazendo um produto diferenciado de São Paulo, um projeto completamente diferente, em Vitória, no caso da capital, né? Mas com o interesse e o deslumbre em todo o estado do Espírito Santo. A Rana e Minoro, com o Celso Minoro à frente dessa empresa, ele revolucionou em alguns pontos. Eu posso citar três pontos que realmente nós não encontramos no mercado brasileiro, quem dirá, no Capixaba. Elevadores food delivery, elevadores de alimento. A modernidade traz a gente pedir alguns alimentos e medicamentos e eles chegarem dentro do nosso apartamento. Esse conforto é algo impagável. Além disso, nós contamos também com uma área de restaurantes, um verdadeiro Italy dentro de um prédio em Vitória. São 11 tipos de gastronomia diferentes que vão ter o alcance dos moradores, com todo o conforto. E várias autoridades de Linhares marcaram presença para prestigiar o evento. O potencial de Linhares é gigantesco. A economia de Linhares está em plena expansão. E isso está chamando a atenção dos grandes empresários, das grandes empreiteiras, porque o nosso potencial econômico está expandido da forma que está sendo a menina dos olhos do estado do Espírito Santo. Nosso município é um destaque no estado. Eu fico muito feliz em ver os empresários se reunindo para trazer mais recursos para o nosso município. O desenvolvimento só vai trazer essas grandes empresas para nos alegrar ao povo de Linhares. Só temos que agradecer. E venham, venham que Linhares hoje está mostrando a sua potencialidade. O projeto é desenvolvido em Vitória, na Enseada do Soar. Porém, os diretores quiseram apresentar também a sociedade linharense, acreditando no potencial do município e em busca de novos investidores. A gente conseguiu uma área que é uma pérola, na Enseada do Soar. E ele pensou num projeto maravilhoso, que nós não temos em lugar nenhum no Brasil. O Rolf Leir Maison é o primeiro resort, não só do estado, eu acho que do Brasil nessa categoria. Um produto como esse aí você só tem em Dubai. E ele agregou uma série de coisas, porque a gente entende que o capixaba, ele é muito exigente, ele gosta de coisa boa. E a gente trouxe um produto à altura do capixaba. É algo que está faltando em Linhares. Falta tanto que hoje a gente que está no mercado, a gente tem a demanda de pessoas em Linhares buscando imóveis dessa proporção, desse tamanho, em Vitória. Então a gente vê que essa demanda existe aqui dentro da cidade. Então por que não ter um empreendimento desse aqui com a gente? Os empresários da nossa região vêm com bons olhos à iniciativa e já pensam em futuras parcerias. A economia de Linhares cada vez mais, em crescimento, desenvolvimento, muitas empresas chegando, vários empresários. A gente precisa de um empreendimento desse aqui. Eu acho que é um empreendimento luxuoso, lindíssimo e o povo linharense merece esse empreendimento, esse sucesso. Eu tenho certeza que já é um sucesso pelo recorde de vendas e o empreendimento é sensacional. Eu acho que vindo para Linhares, isso fortifica ainda mais a cidade que a gente tem. O CEO e idealizador do projeto, Celso Minoro, explicou como a cidade de Vitória foi escolhida e deixou uma esperança para os linharenses de que algum dia a cidade poderá receber um investimento parecido. Primeiro, as pessoas me perguntam por que Vitória, né? E Vitória porque é o segundo maior PIB per capita do Brasil, só superado por Brasília, 40% acima de São Paulo. Segundo, o cone mercadológico de Vitória do Espírito Santo abrange o Espírito Santo do Sul da Bahia, Minas Gerais, o Centro-Oeste, ou seja, e agora com essa ferrovia, né? A Justiça do Kubitschek com mais de 1.100 metros, quer dizer, a importância desse cone mercadológico vai estar mais do que acentuada. E terceiro, porque eu sempre digo, eu não compro terreno, eu compro subterreno. E foi me oferecido 13.116 metros por quadrado, com 300 metros de testada. Então eu pude ir lá contemplar no nosso projeto um parque linear maravilhoso, é contemplativo, mas principalmente vivencial. Mas um importante empreendimento, né? Linhares dentro desse contexto, certamente isso mostra a punjança do setor imobiliário, do setor da construção civil aqui em nossa região. Linhares dentro do setor da construção civil aqui em nossa região. Linhares dentro do setor da construção civil aqui em nossa região.